Hoje de manhã nós recebemos uma denúncia. O povo avisa a equipe da RIC TV, o programa do Salsicha. Coloca o número aqui, ó. Ó, você que tá em casa hoje, tá com o celular na mão aí, porque o povo assiste o programa agora, o celular tá do lado. Por exemplo, eu tô fazendo o programa aqui, o computador meu tá aqui, mas meu celular tá aqui do lado. A maioria do povo tem. Coloca o número da nossa produção aqui, ó. Ó, quando você vê alguma coisa errada, se você tiver que fazer alguma denúncia, alguma reclamação, ou alguma reportagem positiva também, ou no caso aí de você precisar de alguma ajuda, no caso fazendo a diferença, liga nesse telefone. Esse telefone aqui, você tem que ter na agenda do seu aparelho aí. Coloca aí RIC TV, programa do Salsicha, Balanço Geral, Cidade Alerta, tá bom? Pra você lembrar de nós. 3218-7226. Você tem que marcar na agenda do seu aparelho aí e salvar aí, tá bom? Por exemplo, se tiver alguma ocorrência na polícia, do bombeiro, você liga pra nos avisar. Porque o WhatsApp, só pra você ter uma noção, muita gente manda mensagem pelo WhatsApp. A gente consegue... Por exemplo, o WhatsApp... Meu, por causa hoje eu fiz a... O negócio do RIC TV visita a você, tá com 6.000... 6.743 pessoas. 6.750, já foi subindo. Então, você imagina, 6.000 pessoas diferentes que o WhatsApp que aguenta esse tanto de pessoas, esse tanto de mensagem. Eu tenho que apagar ele quase todo o programa. E eu apagando, perde tudo que foi mandado. Então, eu até peço desculpa, mas é a única maneira a gente limpar o WhatsApp e depois continuar recebendo mensagem. Então, quando tiver alguma coisa, liga pra nossa produção. Põe o telefone aqui, Rayana. 3218-7226. É esse telefone que você fala com a minha equipe, com a Vanessa, com a Letícia. É como se estivesse falando comigo. Pode falar com elas, que elas falam por mim, tá bom? Liga pra RIC TV, tá? Por exemplo, essa denúncia que nós vamos colocar agora, a reportagem no ar, veio através do povo, que ligou aqui no 3218-7226 e disse que nesse terreno baldio, tinha esse tanto de seringa jogada. E olha o tanto de seringa. A denúncia foi feita pelo morador. E a nossa equipe esteve no local. E a reportagem você vê no Balanço Geral. O local aqui onde nós estamos, segundo os aplicativos de localização, é o Jardim Jaqueline, em Sarandi. É uma área particular e de vegetação bastante alta. E aqui, olha, a gente pode perceber que existem esses trilhos batidos por onde as pessoas passam para se locomover de um bairro ao outro. E a gente acredita que foi uma dessas travessias que uma moradora se deparou com a cena que nós vamos mostrar agora. E isso chamou realmente muito a atenção dela. Olha só, são centenas de seringas, pelo que a gente consegue avaliar aqui, são seringas utilizadas para aplicação de insulina. Até por conta de algumas inscrições que existem ali nessas embalagens utilizadas. Repare também que todas elas estão com a agulha, o que realmente oferece um grande risco. Aqui, olha, essa caixa que provavelmente foi usada para transportar as seringas até esse local. E ali, ao lado, uma bandeja que talvez também tenha sido descartada no mesmo momento. Até porque não são apenas esses objetos que foram descartados aqui em todo o terreno. olha só, a gente percebe que existem vários descartes ali, algumas partes de computador, peças, avulsas, partes de carros também. Enfim, é um local que a gente percebe realmente é utilizado para descarte de alguns produtos. Nós estamos aqui próximo, inclusive, à UPA. Essa é uma localização que fica próximo à UPA, aqui de Sarandi. Mas o que acredita-se é que essas embalagens tenham sido descartadas por alguma pessoa que utiliza a insulina em sua residência e talvez, então, tenha feito esse descarte irregular. É um local onde frequentemente as pessoas passam. Um local onde tem trilhos batidos e as pessoas passam por aqui. E esse é o risco que essa pessoa se preocupou em fazer a denúncia e pedindo providências e no sentido até de alertar as pessoas sobre o risco de fazer um descarte como esse.